Na manhã desta quinta-feira, dia 11 de agosto, peritos da Polícia Civil, advogados de defesa e de acusação e também promotoria do Ministério Público estiveram nas duas casas de Ricardo Seide, onde aconteceram os fatos há três anos atrás que ocasionaram a morte de Eduarda Shigematsu. Primeiro eles fizeram a perícia na casa onde a avó, Terezinha Guinaia, continua residindo. A casa, na época, residia Ricardo Seide. Ele alega que a menina tenha cometido suicídio e que ele apenas ocultou o cadáver. Agora é claro que a perícia faz esse novo estudo a pedido dos advogados de Ricardo Seide e também da Terezinha Guinaia. Neste momento os peritos estão aqui nesta segunda residência onde foi encontrado o corpo da garota adolescente de 11 anos que supostamente foi assassinada, estrangulada. Nós aguardamos aí a perícia terminar e também conversar com os advogados, tanto de defesa quanto de acusação. Doutor Marcos, como foi a perícia na manhã desta quinta-feira? A perícia, na verdade, só veio complementar aquilo que já havia sido feito. As provas já estavam todas angariadas no processo. O crime ocorreu há mais de três anos, então, obviamente, a perícia em nada pôde acrescentar ao ver da defesa em relação ao processo. As duas casas foram mexidas estruturalmente. Isso compromete? Com certeza. Faz mais de três anos. A Rela mora em uma das casas. Enfim, eles têm a posse das residências. Obviamente que qualquer alteração compromete qualquer perícia. Justamente porque, à época, não havia sido feita essa perícia? Sim. Essa perícia aqui no local onde supostamente teria ocorrido o crime, ela não foi feita. Ela foi feita no local onde o corpo foi encontrado. Então, todo local de crime que deixa vestígio, há necessidade. Há necessidade de se fazer a perícia. Então, como essa perícia não foi feita, ela deve complementar a outra perícia que foi feita no outro imóvel. Após todo esse tempo, mesmo assim, a perícia ainda pode ajudar a esclarecer porque o local foi reformado, houve muita mudança. Na realidade, estruturalmente, não houve mudança. Então, houve ali uma pintura e foi feito um muro que separa a casa dos fundos da casa da frente. Mas nada que impeça que a perícia possa ser feita. Mesmo depois de todas as reformas que foram feitas, tanto na casa da Terezinha, quanto na casa onde a Eduarda foi encontrada, por que esse pedido para a justiça? Na verdade, o pedido feito pela defesa foi pela reprodução simulada dos fatos. Inicialmente, isso foi requerido lá por meados de fevereiro, março, quando nós ingressamos o processo. O pedido, inicialmente, foi definido pelo doutor Ludovico, mas o Instituto de Criminalística entendeu que o simples reexame do local dos fatos seria sanaria todos os quesitos apresentados pela defesa. Aí vamos aguardar a conclusão do laudo pericial que está sendo realizado hoje para poder se manifestar no processo. Qual foi o objetivo, doutor? O que a defesa quer esclarecer com esses novos trabalhos? Nós queremos a reprodução simulada dos fatos, que seja esclarecida a ordem cronológica, como que foi a dinâmica dos fatos. Que até hoje, o que foi apurado foi a versão do Ministério Público e a versão da defesa não foi possível apresentar no processo. Então, novos pedidos devem ser feitos? Novos pedidos serão feitos e, se necessário for, levaremos até o Tribunal de Justiça. Vocês querem provar que ela cometeu o suicídio? É uma das vertentes da defesa. É uma das vertentes da defesa. Você acha que esse exame de local não consegue atingir esse objetivo? Acabou sendo uma medida inócua? Sim. O simples exame de local não vai responder a todos os quesitos apresentados pela defesa. Doutor, a defesa também alega que uma outra pessoa possa ter participado disso? Essa também é uma linha? É uma linha de defesa também. Mas o que o Ricardo alega? Simplesmente que não foi ele que cometeu o homicídio. Ele não sabe o que aconteceu? Não sabe o que aconteceu. Incídio, como é possível agora a perícia mudar isso? É que a perícia analisou somente a versão do Ministério Público, né? Ela não fez uma reprodução dos fatos de acordo com as alegações do Ricardo. Até então não tem no processo a versão do Ricardo. Somente a versão da polícia. Mas pela medicina legal, como isso é possível agora mudar um laudo? Nós temos um laudo tanto da polícia, do Instituto de Criminalística, quanto um laudo particular do Ricardo que alega que é possível sim que tenha ocorrido o suicídio. Está no processo. E doutor, ter passado tanto tempo desde o ocorrido, isso não pode prejudicar, afetar diretamente essa reconstituição que a defesa está pedindo? Não, porque a versão é uma só. A versão do Ricardo é uma só. Então não tem o que ser alterado nesse decurso de prazo, não tem alteração. A versão dele, perante a polícia civil, foi uma versão. Perante o juiz foi uma versão. E a versão dele que será apresentada no Tribunal de Júri. Na verdade é uma diligência que foi determinada pelo juiz de direito, responsável pelo caso. Foram apresentados alguns quesitos pelas partes, pelo Ministério Público, pelos advogados de defesa. O juiz entrou em contato para ver a viabilidade de realização de algum exame. Obviamente que antes de comparecer ao local, você não consegue exatamente ver como é que está o local. Passados já alguns anos, como vocês falaram. Então estivemos aqui nos dois locais, conforme determinação judicial. Fizemos os exames pertinentes, os exames que tecnicamente podem apresentar alguma resposta dentro dos autos. Lógico que agora nós vamos ter que elaborar o laudo. Temos que ler diversas peças do processo. É um processo bastante extenso. Tem alguns outros laudos que foram juntados. Agora nós vamos ter que analisar essa documentação. E aí tentar, o objetivo é sempre de tentar responder tecnicamente todos os quesitos. Veja que o trabalho pericial, ele é voltado à realização de prova científica. Então as perguntas que puderem ser respondidas de maneira científica, elas serão respondidas. Aquelas que não puderem ser respondidas de maneira técnica, e que existem muitas vezes, não apenas nesse caso, existem inúmeros casos que às vezes as partes fazem quesitos de natureza testemunhal. Então esse tipo de quesito, especialmente de natureza testemunhal, não cabe à perícia de local fazer esse tipo de resposta. Como eu falei, o trabalho pericial é um trabalho isento. A gente não está aqui para auxiliar o Ministério Público, não estamos aqui para auxiliar a defesa. Estamos aqui para auxiliar a justiça e tentar trazer a verdade dos fatos à ação penal. Então não vou comentar com relação a esses pronunciamentos. O que todas as diligências que foram solicitadas à polícia científica foram realizadas. Quer sejam as diligências que foram solicitadas pela autoridade policial, pela autoridade judicial, todas elas foram realizadas. Então a ideia é que as respostas a esses questionamentos que foram apresentados possam, espero que esclarecer fatos eventualmente obscuros ainda. Prazo? Prazo depende muito dos índices de violência da nossa região. A polícia científica recebe em média de 15 a 20 solicitações todos os dias, de segunda a segunda. Então a gente necessariamente, os trabalhos são desenvolvidos de maneira paralela. Então se nós tivermos aí um período um pouco mais calmo, eu imagino que esse laudo esteja à disposição da justiça em torno de 30 a 45 dias. Se a gente pegar um monte de casos complicados na sequência dos próximos dias, infelizmente esse tempo vai acabar se postergando. Mas a ideia nossa é tentar apresentar o mais rápido possível.